Olá, turma! Se vocês nunca vieram ao meu canal, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Carlos. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal e apertem o sininho para as suas notificações dos meus vídeos. Beleza? Bom, pessoal, hoje eu vou falar de um filme que está nos cinemas chamado Os Observadores. Lembrando que ele está nos cinemas na data de gravação desse vídeo. Se você estiver assistindo esse vídeo algum tempo depois, aí você vai ter que procurar em alguma plataforma. Esse filme é dirigido por Israana Shamara, filha do diretor Naid Shamara, que fez o sexto sentido, corpo fechado, vidro fragmentado, dentre outros filmes aí desse gênero. E é um filme mais ou menos que segue essa linha mesmo. É um filme que inicialmente me confundiu um pouco. Eu achei, assim, que eles poderiam ter explicado um pouco melhor no começo o que estava acontecendo, porque a mulher entra na floresta de repente e já está perdida. Então, eu acho que foi uma parada, assim, meio jogada. Eu acho que poderia ter aprofundado um pouco mais na personagem antes dela se perder na floresta. Mas é só um detalhe pessoal. Talvez você que está vendo esse vídeo aí não tenha se incomodado com isso. E aí, na hora que ela se perde, que ela fica perdidona, uma senhora chamada Madalene chama ela lá para uma espécie de casa e diz que estão umas criaturas chamadas os observadores. São pessoas que estão ali vigiando a casa, ali de onde elas estão, e eles têm que seguir algumas regras. Eles têm que estar na casa na hora do pôr do sol. Eles não podem ficar de costas no espelho, porque senão os observadores atacam. E aí, a mina, que é a personagem principal, não tem nada a ver com mina. Seus cabelos é da hora do Mamonas, não. É uma outra mina. E aí, ela está ali, quando ela se perde, porque é ela que se perde no começo do filme. E ela quebra essas regras. Ela quebra as regras da Madalene. E quando ela quebra as regras da Madalene, os observadores começam a tomar conta. E aí é onde o filme começa a ter graça. É onde a gente entende o tamanho do risco que a Madalene, que a todo mundo, tanto a Madalene quanto a mina, está correndo. Então, daqui para frente, eu vou falar spoilers. Então, se você ainda não viu, ou vá ao cinema. Se você estiver vendo o vídeo na data que está sendo gravado, ou procure aí em algum lugar, alguma plataforma para assistir. Ok? Bom, quando a menina chega lá na casa, na floresta e tal, ela começa a ter umas alucinações com a irmã dela. Aí a gente vê que no passado, a mãe dela morreu de acidente por culpa dela. Que ela estava abrindo e fechando o vidro do carro. A mãe dela olhou para trás para chamar a atenção dela, bateu o carro e morreu. Então, ela tem uma certa culpa com o que aconteceu. Ela tenta entrar num buraco para pegar os objetos que estavam no buraco e ver os observadores lá. E ela toma uma bronca muito grande da Madalene. Tem um rapazinho lá, que está com elas, que é meio revoltado com a Madalene. Então, em determinado momento, ele prende tanto a Madalene quanto a mina fora de casa. E aí, com muito custo, ele deixa as duas entrar para os observadores ver que eles estão lá. Porque eles têm que ficar na frente do espelho, mas meio que bater continência para os observadores. E aí, os observadores deixam eles em paz. Só que o que acontece? Tem uma determinada hora que os observadores querem invadir o bunker. E eles descobrem que tem uma espécie de lugar subterrâneo. Então, eles entram lá e lá, além de que tem muita comida lá, tem também umas fitas... Umas fitas não. Os arquivos num computador de um cara que já estudou aquele local. E aí, eles começam a ver e meio que seguem as instruções dele para sair dali. Então, eles conseguem sair. O rapazinho morre. Por que ele morre? Porque pouco antes, o marido lá tinha um rapaz, uma moça, a mina e a Madalena. Aí, o marido dessa moça estava desaparecido. Ele aparece lá na porta, mas não era ele. Era um observador disfarçado dele. Porque os observadores, eles são tipo o metamorfo do Supernatural. Eles tomam a forma de quem eles querem fazer algum mal. Eles tomam a forma. E aí, o que acontece? Ele tomou a forma do marido dela, mas a Madalena não deixou ela abrir a porta para ele. Então, quando eles estavam indo embora, veio um outro observador e tomou a forma do marido, da moça. E o rapazinho que estava junto acreditou. Então, ele acabou sendo morto e a Madalena, a mina e a outra moça foram embora do barco. Então, as três conseguiram fugir e o rapazinho morreu e ficou para trás. Só que, quando eles chegam na cidade, a mina vai até uma faculdade para investigar negócios sobre a situação. E ela descobre que aquele cara do vídeo era marido da Madalena. E que a Madalena morreu no ano de 2001. Então, aquela Madalena, ele não era uma pessoa. Ela era uma observadora. E ela foi a única que conseguiu sair da ilha. Só que, ela queria tomar a forma da mina e matar a mina. Ela queria viver sobre o corpo da mina. Mas, a mina, vai no jogo psicológico nela, meio que convencendo ela que ela não era uma pessoa ruim e que poderia encontrar outros como ela. Aí, ela volta à forma original, cria umas asas tipo de anjo e sai voando. E aí, ela e a amiga dela ficam salvas. Aí, depois, corta para uma parte que a... Ela e a irmã gêmea dela estão juntas com os filhos da irmã gêmea dela. E tem uma garota do lado de fora da janela. E quando a gente olha, a gente vê uma espécie de cicatriz em um lugar meio claro que era o mesmo que a Madalena tinha. Ou seja, aquela criança que está lá na janela é a Madalena, que tomou outra forma. E isso foi Observadores. É um filme que eu tinha uma expectativa maior, mas, ao contrário de Os Estranhos, o filme anterior que eu falei aqui no canal, eu não achei uma bomba, não. Então, para os observadores, eu vou dar nota 6. Esperava, mas sim. Mas também não me interdeu durante a sessão de cinema onde eu estava. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal e apertem o sininho para as suas notificações. Um forte abraço e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.